Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Hoje nós vamos falar de uma história real. A história que ocorreu há cerca de 5 mil anos, quando o mundo estava numa situação muito difícil. Parece que nós, como pessoas experientes da era em que vivemos, esta era que é conhecida como a era das desavenças, a era das rixas, a era de Cali, nós só temos experiência de como há problemas nesse mundo. Sabemos que não há nada perfeito, porém, houve épocas melhores. Houve épocas com mais fartura, com menos doenças, com mais união. Houve épocas mais prósperas entre os ciclos de eras que fazem parte da manifestação cósmica desta parte da criação de Deus, que é chamada de um mundo material. Há cerca de 5 mil anos, o mundo estava em polvorosa. Havia um peso muito grande sobre a superfície deste planeta. E Bumi, a deidade predominante deste planeta, estava sofrendo por verificar que os habitantes do planeta, tanto os seres humanos, como animais, etc., estavam sofrendo muito, tanto por problemas ambientais, como por problemas de liderança política. Então, Bumi vai até o Senhor Brahma e, de uma maneira humilde, ela assume a forma externa de uma vaca para incitar a sensação de proteção do Senhor Brahma, uma vez que a vaca tem esse poder de nos incitar a proteção a ela. Então, o Senhor Brahma, prestando muita atenção à Bumi, ouve dela, que tinha lágrimas nos olhos, a situação que ela identificava no planeta e que lhe era tão preocupante. Brahma escutou e ficou contagiado com a preocupação de Bumi, compreendeu que o assunto era gravíssimo, que não poderia ser resolvido dentro da sua instância de poder, e ele, então, foi se instruir diretamente com sua autoridade. Vishnu, em Suetadvip, ele foi, então, até a praia do Oceano de Leite, em Suetadvip, ofereceu as orações por Ustha Sukta, para abordar Vishnu, a Pessoa Suprema, e Vishnu reconheceu o Brahma e entendeu a situação que ele apresentou e imediatamente respondeu que sim, que viria ao planeta de Bumi e que neste planeta ele executaria os seus passatempos eternos de Vrindavana, e que ele viria em pessoa, e que ele viria acompanhado por seus eternos e eternas companheiros e companheiras. O Sr. Vishnu foi muito solícito à posição de Brahma, diretamente e indiretamente, ao pedido de Bumi. Então, ele veio e apareceu como o oitavo filho de Devaki, em Matura, na prisão de um cruel líder político rei daquele momento. A identidade de Kamsa não se limita a ser cruel e ser um rei. Ele era, de fato, um Asura. E Asura é a classificação que os Vedas dão para as pessoas que atuam em desrespeito completo às leis de Deus, desafiam a autoridade de Deus e se comportam, então, como demônios. Então, Kamsa tinha essa característica na sua identidade original. Ele estava ali exercendo aquela função, mas no estilo da sua identidade mesmo, fazendo do seu jeito, do seu estilo. Ele não estava seguindo um planejamento estratégico que teria vindo por outra autoridade. Ao contrário, ele tinha apreendido o seu próprio pai. O seu próprio pai e, prendendo o seu pai, ele tomou o poder. Vejam o nível de cobiça, o nível de insensibilidade e de maldade dessa personalidade. E ele, essa pessoa, também vivia dentro do meio social e tinha alguns hábitos comuns a todos, que eram hábitos bem civilizados. Entre esses hábitos, ele deveria ser a pessoa que, como rei e como irmão mais velho, deveria proteger a sua irmã mais jovem e, no dia da festa do casamento, a tradição dizia que ele deveria conduzir seu motorista dela, conduzir a carruagem dos noivos até a casa onde eles iriam morar. E ele fez isso. Porque, apesar de ser um demônio, ele era uma pessoa muito inteligente e ele precisava criar um clima de alegria, de satisfação, mesmo entre as pessoas que eram da mesma natureza dele. Então, para não parecer tão insolente as tradições védicas e as tradições sociais praticadas pelos homens e mulheres e famílias daquela época, ele resolveu fazer isso. E fez, de fato. Ele pegou a carruagem e foi conduzindo o casal logo após a cerimônia de casamento. Mas, a uma determinada altura do passeio, da ida dele para onde Deva e Ivasso deveriam morar, uma voz misteriosa surgiu no céu que dizia para ele que ele estaria, ele seria morto pelo oitavo filho daquela moça que estava se casando ali, que era irmã dele. E, para estimulá-lo na sua atitude demoníaca, a voz ainda chamou ele de tolo. disse, seu tolo, você está conduzindo a carruagem da sua irmã? Mas você não sabe. O filho dela, o oitavo, vai matar você. Então, instantaneamente, depois de ouvir uma declaração dessa e ainda ser chamado de tolo, como poderia ele, uma pessoa inferior às pessoas comuns, reagir de outra maneira, se não com agressividade? Então, instantaneamente, ele estacionou a carruagem, agarrou o cabelo de Deva com uma mão, com a outra mão, ele foi diretamente com a sua espada para cortar a cabeça dela. Imagine, né? Um feminicídio, assim, num dia festivo. Ele estava realmente possuído por sua ira, possuído por sua natureza, não tinha absolutamente nenhum controle dos seus sentimentos e não tinha nenhum nível elevado de conhecimento, embora tivesse bastante conhecimento. Ele não tinha o nível mais elevado do conhecimento espiritual. bom, ele tentou matar essa menina e o noivo do lado, assim, estupefato, vendo aquilo, ele era um txátria, bem treinado, um homem culto, educado, e então imediatamente ele pensou, eu tenho que fazer algo e ele disse, Kamsa, lembre das nossas tradições, você não deve matar uma mulher, isso não é correto, as mulheres devem ser protegidas e não mortas, ainda mais que era sua irmã e o pior ainda, num dia como o dia do casamento dela. E por que você está tão preocupado com o presságio se ela está apenas se casando agora e o presságio diz que é o oitavo filho dela? Nós nem sabemos, Kamsa, se ela terá filhos. Para, então, calcular que o oitavo filho vai matar você, sua ameaça não é por essa mulher, é pelo filho dela. Eu prometo a você que se nós tivermos filhos, eu trarei para que você faça o que quiser com eles. Então, Kamsa recobrou um pouco do seu autocontrole, do seu compromisso familiar, da tradição, da família, apesar dele ter sido tão mal com o pai dele, ainda assim, ele pensou duas vezes e resolveu agir de outra maneira. E aí, o que ele fez? Ele disse, tudo bem, você tem palavra de honra, você é um kshatriya também, e você tem palavra de honra, você é uma pessoa digna e conhecida por sua integridade moral, eu não posso deixar de acreditar em você. Aí, foi assim que ele liberou o casal. E quando nasceu o primeiro filho, Vasudeva trouxe para ele, para Kamsa. E Kamsa ficou de novo emocionado e disse, não, Vasudeva, na verdade, seguindo a mesma linha de raciocínio que você teve ao falar comigo no dia do casamento, não é esse filho, o primeiro filho, não será uma ameaça para mim. A ameaça para mim reside de acordo com o presságio no oitavo filho. Então, Vasudeva ficou todo feliz, pegou o filho e levou de volta para a sua esposa, na sua casa. E, quando chegou lá, depois de algum tempo, soube que estavam vindo na direção dele para tomar o filho e mataram. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque os associados de Kamsa tinham todos a mesma natureza dele. E, também, pelo interesse real de Krishna em realizar seus passatempos num lugar tão degradado e tão caído como Bumi, como a terra que Bumi havia relatado dos problemas que estavam acontecendo. Então, aqueles que também eram associados de Krishna também estavam favoráveis a que Krishna viesse o quanto antes. Bom, de fato, Kamsa mandou pegar a criança e matou a primeira criança. E o pior, prendeu o casal no calabouço do seu palácio. Ainda hoje, se nós visitamos Matura, que é um povoado próximo a Brindavana, o lugar onde Krishna viveu seus passatempos infantis, vamos ver no palácio de Kamsa, nós vamos ver o lugar onde Krishna nasceu, que é um calabouço, assim, para ver a gente tem que descer uma escadinha de pedra e tudo mais. Assim, ele prendeu o casal e ano após ano, Devaki tinha uma criança e essa criança era assassinada. E assim, chegou até a sétima gravidez. A altura do sétimo mês de gravidez, todos tomaram conhecimento de que Devaki havia tido um aborto. na verdade, tecnicamente, pela ciência, com sete meses de gravidez, não se chamaria de aborto, mas de parto prematuro. Porém, se fala, sim, de aborto. Então, de qualquer forma, indica que a criança não sobreviveu. Mas, de fato, não foi exatamente isso que ocorreu. O que ocorreu é que Krishna, com seu plano, divino e invencível por ser divino, por ele ser Deus, Krishna idealizou que a sua energia de Ogamaya iria transferir o feto do ventre de Devaki para o ventre de uma outra esposa de Vasudeva que estava aos cuidados de Nanda Maharaj em Vrindavana. Vasudeva e Nanda Maharaj eram irmãos. Eram irmãos por parte de pai. Sura Sena, o pai dos dois, era casado com uma mulher da ordem de Kshatriya e nasceu Vasudeva. Depois ele se casou com uma mulher da ordem de Vaisha e nasceu Nanda Maharaj e mais quatro irmãos. Então, todos esses irmãos Nandas viviam em Gokula. E aí, nesse lugar, eles criaram uma comunidade e todos eles se casaram com moças Vaishas, como Yashoda. Yashoda era uma moça Vaisha, da comunidade Vaisha. Então, ele se estabeleceu na natureza da ordem social da sua mãe, que era Vaisha. Enquanto Vasudeva foi criado pela mãe Kshatriya e pelo rei Suracena também. E assim, ele manteve a sua identidade como Kshatriya. Mas eram irmãos e muito amigos. E assim, Nanda Maharaj cuidava de Rohini, a esposa de Vasudeva, que não estava presa com ele. Naquela época, grandes personalidades podiam ter mais de uma esposa. A ordem social autorizava isso e não havia abusos e coisas assim planejadamente. Se houvesse, naturalmente, eram pelas falhas humanas, porque em todas as eras neste mundo sempre houve as falhas humanas. qualquer pessoa que nasce aqui nasce como alma condicionada. Apenas algumas pessoas muito iluminadas associadas de Krishna vêm para ajudar aquelas que estão aqui penando as dores de nascimentos, doença, velhice e morte. Assim, isso repetidamente. Então, de qualquer forma, Rohini recebeu a criança e isso pode se falar de engenharia genética aí, não é? De uma transmissão mesmo, esqueci o nome agora, mas que tira o embrião de um ventre e põe em outro ventre. Isso já existe na engenharia genética, mas foi feito com outra energia, não foi feito com profissionais da medicina de jeito nenhum, foi feito pela energia de Krishna. Bom, de qualquer forma, depois dessa fase, Deva concebe o oitavo filho. Esse sim está previsto como aquele que iria matar Kamsa. Mas Kamsa fez um plano, um plano lógico, um plano bem feito, aí sim havia um planejamento estratégico. Ele tinha Devaki e Vasudeva presos num calabouço, além de grade, eles estavam com bolas de ferro amarradas, assim, presas nos seus pés, com correntes de ferro e guardas vigiando, tomando conta. Então, ele fez todo o planejamento. Naturalmente, havia alimentação para eles, havia capacidade de limpar o espaço, havia tudo isso. Então, o planejamento era bem feito. Afinal de contas, embora fosse um calabouço, era parte do palácio do rei. Bom, de qualquer forma, com a gravidez de Devaki, Kamsa ficou mais esperto. E, agora, ele já tinha tido várias orientações dos seus companheiros, dos seus ministros, de como lidar com a possibilidade de que a profecia pudesse ser realizada. Ou seja, não dá nenhum vacilo, porque se ele vacilasse em alguma falha, e tivesse alguma falha, tudo poderia dar errado. Então, ele fez tudo o que ele podia fazer. E no mais alto nível de segurança. Acontece que, na hora H do nascimento, visto a suprema personalidade de Deus, aparece dentro do calabouço, na cela onde eles estavam encarcerados, e se apresenta com sua forma de quatro braços, e diz, eu vou aparecer como seu filho. Aqui, na verdade, pai e mãe, aqui estou eu, seu filho. quando Vasudeva viu aquela iluminação, aquela beleza deslumbrante, e tudo mais, todos os ornamentos, e tudo mais naquela criança, ele ofereceu suas reverências, e começou a oferecer orações belíssimas, vale a pena ler, no capítulo três do décimo canto. Então, ele oferece orações belíssimas, e também, e depois, Deva, que oferece também suas orações, aí, ela mostra quem ela é. Não é aquela menininha, inexperiente, princesinha, se casou, ela é uma alma toda especial, com uma cultura filosófica inigualável, vale a pena até memorizar os versos que ela faz em louvor a Krishna, e a filosofia como ela apresenta nesse mesmo capítulo que eu citei, o capítulo três do canto dez. Então, Deva aqui se apresenta, diante de Vista, apresenta toda a sua cultura completamente sincera, e ambos, tanto Vasudeva como Deva, que dizem, por favor, filho, aceite uma forma humana comum, senão eles não vão acreditar que meu filho nasceu. Então, mas, o meu verdadeiro pedido, o nosso verdadeiro pedido, é que não permita que Kamsa mate você. Então, o senhor Vishnu os apaziguou e disse, não se preocupem, isso não vai acontecer, eu tenho um plano, não apenas Kamsa faz planos, eu fiz os meus planos também. Meus planos são os seguintes, eu vou assumir a forma de um bebê recém-nascido, de dois bracinhos e normal, como qualquer outra criança, meu pai Vasudeva vai me levar para onde está Nanda Maharaj, que é irmão dele e tal, então explica, leve para lá, porque a esposa dele e a Shoda acaba de ter uma criança, então você leva e traz a criança que está lá com ela e deixa o resto comigo. Então, Vasudeva quando recebe essa ordem, de acordo com o Vishwanatha Chakravarti, num livro que ele comenta o décimo canto do Bhagavatam, Vasudeva imediatamente olhou para os pés antes de dizer mas eu estou acorrentado, só que quando ele olhou para os pés ele percebeu que as correntes estavam soltas. Então, a emoção de ver as correntes soltas e tudo mais ele oferece a comemoração pelo nascimento dos filhos do filho ele oferece caridade de muitas e muitas vacas para a comunidade dos brahmanas como é tradicional nos kshatrias e assim ele e Deva aqui juntos oferecem e fazem todo o cerimonial através da meditação o nome dessa meditação é chamada Advaya Ghana que é um conhecimento absoluto não dual que produz o mesmo efeito que se fosse se tivesse sido feito através dos sentidos para o trabalho para a ação mas é apenas uma meditação uma construção mental intelectual não é de fato algo que possa ser comprovado por outros mas tem o mesmo efeito então ele fez essa meditação ofereceu caridade e segue viagem foi na sua tarefa quando ele percebeu que embora fosse noite e embora não houvesse lua quando ele chegou do lado de fora a lua estava cheia a lua cheia tinha acontecido pouco tempo antes no nascimento de Balarama mas agora no nascimento de Krishna já era quarto linguante já não tinha mais iluminação noturna natural porém a lua estava ali aí ele vai seguindo e vendo toda a beleza parecia dia às vezes a gente também tem essa sensação quando está num lugar muito retirado na zona rural a gente também tem a sensação de que a luz da lua clareia tanto os lugares que parece dia tem algumas plantas e árvores que refletem a luz da lua a bananeira é uma o lado interno da folha da bananeira que é esbranquiçado reflete uma luz prateada da lua e é uma coisa belíssima de se ver e assim Vasudeva ia vendo tudo aquilo levando a criança numa cestinha na cabeça e vem uma maior tempestade e Krishna criou através de Anandasheisha uma proteção para que a tempestade não molhasse e não estragasse o plano de Vishnu porque o plano de Vishnu não pode ser estragado agora vamos ver se o plano de Kamsa pode ou não pode ser estragado bom Vasudeva vai levando quando chega na beira do rio de Amuna porque Matura fica de um lado Brindava na fica do outro distante então quando chegou na beira do rio de Amuna por causa da chuva o rio estava caudaloso Vasudeva olha o rio e antes de pensar qualquer coisa ele observa o rio se abrindo e ele passa e quando ele olha na beirada do rio as flores de lótus que ficam ficam assim à margem do rio perto da lama e às vezes o rio invade um pouco parte da margem e faz um pequeno lago e aí os lótus se desenvolvem quando ele olhou ele viu que todos os lótus que abrem apenas de dia estavam abertos floridos os lagos e rios os lagos do rio de Abuna estavam repletos de flores de lótus abertas que abrem durante o dia e Vasudeva viu aquela beleza tão grande e ele começou a ouvir pássaros cantando que só cantam de dia então ele disse ah a sensação que eu estou tendo que é dia não é apenas minha a natureza também está percebendo isso e para uma informação já que nós falamos antes do estado que se encontrava o planeta terra nesse exato momento houve uma prosperidade geral no planeta todo o todas as queixas de de boom poderiam parecer mentira devido a que nada do que ela se queixava estava acontecendo imaginem que no palácio do rei Kamsa todos dormiam sem se preocupar com o destino que a vida teria os guardas dormiram todos dormiam até o rei Kamsa dormia inocentemente ele dormia então havia paz completa e nosso amigo Vasudeva segue em direção a Gokula e lá entra na propriedade de Nanda Maharaj Nanda Gram e nessa propriedade ele vai até a casa de Nanda Maharaj entra no quarto de Yashoda e vê Yashoda adormecida com a criança deitada e quando ele vê a criança deitada ele deixa a criança dele como Vishnu mandou ele deixa o menino que estava com ele e leva a menina que ele encontrou ali e ele vai volta e tudo acontece da mesma maneira beleza completa a terra estava repleta de toda todos os ornamentos possíveis para deixá-la perfeitamente bela então nesse estado de beleza extrema pelo aparecimento de Krishna Vasudeva retorna ao palácio com a menina e quando ele entra no palácio e põe as correntes nos pés os guardas começam a acordar como se tivesse nada tivesse acontecido acordam acordam rei Kamsa e anunciam tem uma menina tem uma criança Deva que já deu a luz Deva que já deu a luz não sabiam eles que era a própria personalidade de Deus o filho que tinha dado luz para tudo né mas eles diziam Deva que teve criança deu a luz e aí nosso amigo Kamsa desce rapidamente e entra no calabouço de ah muito interessante já não se fazem profecias como antigamente disseram que era o oitavo filho e nasce uma filha muito bem só que como eu tinha falado agora ele estava esperto o que ele fez com a sua esperteza malévola o que ele fez ele pensou bom agora eu já sei que tudo é perigoso com essa família então eu vou matar essa menina a profecia dizia que era um menino nasceu uma menina mas por via das dúvidas eu vou matar essa menina não sabendo a identidade da criança ele se aproxima e a irmã dizia meu irmão não faça isso que mal vai fazer uma menina a profecia estava equivocada disse que era um menino nasceu uma menina não faça isso deixe a minha filha comigo você não deve matar uma menina e quando ela olha o que ela fala também ela pegou um argumento cultural da família deles da comunidade que eles viviam ela falou assim quando ela crescer eu prometo deixar que ela case com seu filho aí Kamsa completamente resolvido completamente determinado não teve nenhuma dúvida pegou a criança e como era um calabouço todo de pedra ele resolveu atirar a criança na parede de pedra e atira e quando ele atira a criança ela não chega até a parede embora ele fosse um brutamontes um monstro chátria muito forte ela paira no ar e diz pra ele seu tolo de novo né foi chamado de tolo duas vezes seu tolo você pensa que vai conseguir me matar você pensa que vai evitar a morte você não vai evitar a morte a pessoa que vai matá-lo já está vivendo em outro lugar ele então cai em si e ele pensa caramba como eu fui tão mal eu matei tanta gente desnecessariamente então aí ele solta deva aqui e o vassudeva pede perdão olha só como a personalidade às vezes a gente pensa que porque era um assura só tinha más qualidades não ele tinha qualidades boas qualidades também e ele soube reconhecer o seu erro e tomar uma atitude nobre de libertar a irmã e o cunhado uma vez que já estava comprovado que a oitava criança não era um menino e que a menina não não ia poder fazer nada e ainda avisou que ele vai estar crescendo por aí então ele solta pede mil perdões faz fala a filosofia perfeita assim como no oitavo canto do Bhagavata Hiranya Katsipur depois da morte de Hiranyaksha o irmão dele fala para as viúvas de Hiranyaksha e para a mãe deles sobre a filosofia da equanimidade é a maior dissertação sobre a equanimidade que alguém pode aprender é dada por Hiranyaksha da mesma forma nosso amigo Kamsha fala a filosofia perfeita sobre o perdão sobre o controle da energia superior ele fala de uma maneira muito interessante sobre o destino e assim ele liberta o casal e o casal vai embora e ele vai ouvir os seus ministros e o que os ministros vão dizer vamos matar todas as crianças nascidas nos últimos dias aí saem fazendo essa matança terrível mais uma dor para o planeta terra e ele sai matando mesmo fazendo isso fazendo muitas mães e pais chorarem pela perda de seus filhos bom a história continua e essa história é uma história gloriosa porque no passado tempo Vasudeva vai dar um prazer desculpe Krishna vai dar um prazer imenso a seus pais adotivos Nanda e Ashoda e depois aos 12 anos vai dar um prazer maravilhoso para Devaki e Vasudeva Baladeva que era reconhecido como filho de Vasudeva sim filho de Vasudeva Korohini também vai ser uma grande alegria para os habitantes de Vrindavana e depois os dois ele dá muito prazer para todos os seus devotos como ele prometeu no Bhagavad Gita que iria dar prazer aos devotos proteger os devotos depois ele vai para conhecer seus pais biológicos eles vão os dois até Natura e aí ele faz mais um dos propósitos que é eliminar o rei Kamsa tirar aquele rei corrupto que havia abusado do poder estava no poder levando a sociedade a sofrimento a miséria a todo tipo de problema imaginável e inimaginável então ele tira essa personalidade assim do poder e então com o passar do tempo ele se encontra com Arjuna já prestes a acontecer uma guerra em Rastinapura e aí ele cumpre com seu terceiro propósito que é dar restabelecer os princípios espirituais eternos que estavam perdidos naquela situação então de acordo com Bumi para Brahma ela estava sofrendo com problemas muito graves Brahma vai a Vishnu Vishnu diz eu vou para ajudar então qual era a ajuda dele a ajuda dele era proteger os devotos aniquilar os aniquilar os assuras aqueles que eram malévolos mesmo de natureza e de comportamento e também restabelecer os princípios espirituais porque a sucessão discipular havia se perdido não havia conhecimento transcendental genuíno autorizado compatível com o que havia sido dado desde tempos imemoriais como Krishna diz isso no capítulo 4 do Bhagavad Gita então Krishna completa os seus passatempos os propósitos ali naquele momento ao falar a Bhagavad Gita para Arjuna na frente dos dois exércitos Kauravas e Pandavas então essa é a a importância da vinda de Krishna ou melhor é a descrição da vinda de Krishna de uma maneira muito resumida e simples a uma reflexão profunda do poder de proteção que Krishna pode oferecer a seus devotos apesar de que sofrimentos podem vir ele pode proteger Devaki e Vasudeva assim como Nanda e Asoda eram devotos já que estavam vindo como associados deles Devaki e Vasudeva tinham um tipo de relação com Krishna que era uma relação de veneração Vasudeva adorava uma deidade de Vishnu então a relação dele era uma relação de reverência de veneração e então Krishna aparece diante dele como Vishnu porque tinha que ter uma atitude de reciprocidade para com a devoção de Vasudeva também Devaki e Vasudeva não eram pais de Krishna de primeira viagem ele já tinha essa era a terceira vez que Krishna nascia como filho deles por quê? porque Sutapá um filho de Brahma e um grande Prajapati havia desejado junto com sua esposa Prishni terem um filho que fosse igual a Krishna fizeram muita austeridade aí quando Krishna apareceu para eles como Vishnu disse o que vocês desejam eles disseram queremos ter um filho igual a você aí Krishna disse igual a mim não pode ninguém é igual a mim a única coisa que eu posso fazer já que vocês fizeram tanta austeridade é nascer como seu filho mas igual não tem não não tem ninguém igual a mim aí Prishni e Vasudeva Prishni e Sutapá aceitaram um filho Krishna como um filho ah e Krishna disse e eu estou tão satisfeito com suas austeridades e dedicação que eu vou vir três vezes como seu filho aí veio como Prishni Garbha filho de Prishni com Sutapá depois ele veio como Vamana filho de Aditi que era não era outra pessoa senão Devaki e senão Prishni e filho de Kashapamuni que era o mesmo Kashapa nascido agora como esposo de Aditi e pai de Vamana Deva e agora ele nasce de novo nasce como Vasudeva e Prishni que era Aditi nasce como Devaki então assim Prishni Aditi e Devaki são a mesma pessoa adoradora de Vishnu Sutapá Kashapamuni e também Vasudeva são adoradores de Vishnu e são a mesma pessoa quando Krishna veio como Vishnu e Avasudeva e Devaki ele disse agora é a terceira vez vocês não vão mais precisar nascer como meus pais eu vou fazer de outra maneira não precisa mais se preocupar vocês já fizeram já sofreram demais observem a bondade de Krishna para proteger seus devotos na verdade o sofrimento deles é um sofrimento todo externo que faz parte apenas da relação externa com os modos da natureza material mas de fato são almas liberadas e quando eles falam oferecendo orações nós podemos perceber a diferença entre eles e das almas comuns como nós somos bom quanto a deva aqui quanto a yashoda e nanda maharaj esses eram devotos em outra raça em outra relação embora vatsal era raça também mas era outra relação não era a relação de veneração eles sonhavam em ter um filho e yashoda já estava ficando idosa para ter filhos de acordo com a cultura já tinha mais de 20 anos de idade e ainda não tinha filhos imagine que situação e assim as mulheres mais velhas da comunidade fizeram votos de sacrifício para ela engravidar um monte de arranjos assim genéticos terapêuticos dessa natureza mística e fizeram muitos votos e ela começou a sonhar que ia ter uma criança então ela disse para vassal deva na verdade ele sonhou primeiro ele sonhou e disse deva sonhei com uma criança onde que era nosso filho ele era azulado bochechudo cabelo preto bem preto bem preto assim com cachos comprido o cabelo e era barrigudinho tinha uma barriguinha redondinha assim então Yashoda ouviu aquilo no dia seguinte ela acordou ele vassudeva vassudeva eu sonhei com uma criança vassudeva nada Nanda Yashoda acordou Nanda Maharaj Nanda eu sonhei com uma criança igual que você descreveu ontem eu acho que eu fiquei impressionada com o sonho ele era assim mesmo tão lindo tão linda criança aí vassudeva disse você sonhou eu sonhei de novo aí começaram a sonhar todo dia ele sonhava um acordava e eu já olhava pro outro sonhou aí ele dizia sonhei tão lindo e ele dizia realmente realmente dá uma vontade de pegar aquela criança nos braços e assim eles contemplavam Krishna como um bebê como um filho até que Krishna nasceu e quando nasceu Vasudeva não podia participar do trabalho de parto ali tudo porque não era tradição também então ele foi trabalhar ele estava trabalhando e ele deixou com toda a galera todas as mulheres que sabiam fazer tudo que tinha que ser feito o trabalho de dola o trabalho de parto natural o mais transcendental possível e ele estava lá trabalhando na goxala depois ele se preparou todo tomou banho e foi para ver o bebê que havia nascido e quando ele viu o menino ele olhou para Iaçoda Iaçoda disse igualzinho não é aí ele disse igualzinho é ele mesmo bom olhem só quanta quanta informação nós temos para cultivar nossa fé no dia a dia sobre o controle de Krishna sobre a bondade de Krishna sobre a compaixão de Krishna por todas as entidades vivas por nós que bem ou mal estamos dedicando nossas vidas a propagar os santos nomes de Krishna nós não estamos isolados como devotos de décima classe por aí perdidos não nós somos devotos podemos de que classe seja nós somos devotos dentro de uma rede de sucessão discipular cujo elo mais próximo é Prabhupada então nós estamos sob a proteção de Prabhupada estamos sob a proteção de Krishna essa pessoa que eu acabo de descrever e aí não 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 é que eu Legenda Adriana Zanotto 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 Hare Krishna Jaya Gurudeva Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto